Oi gente, estamos começando mais um vlog aqui no canal, decidi começar esse vlog assim, do nada, do nada mesmo, são 12h44 da tarde, tava ali deitada na cama, descansando um pouco, após o almoço, gente eu nunca fui de deitar assim, muito sabe, depois do almoço, mas é porque ultimamente né, eu tô tendo esse soninho, o corpo parece que cansa um pouco mais, então eu tô me permitindo ter esses momentos de descanso, de recuperar mesmo, então agora eu já tô bem mais animada, de manhã como eu comentei com vocês em outros vídeos, geralmente é quando eu tô sentindo mais enjoo né, mas assim, é tudo ainda bem leve, bem tranquilo, eu sei que daqui pra frente pode piorar bastante né, ou não né, depende muito de, vai muito de pessoa pra pessoa, mas eu sei que pode piorar, então o que que eu tô aproveitando? Eu tô aproveitando enquanto eu ainda tô bem, enquanto eu ainda tô mais tranquila, pra produzir bastante conteúdo né, pra deixar muita coisa na gaveta, pra se caso né, eu ficar piorzinha depois, mais enjoada e tal, passando mal, eu tenha conteúdos aí pra vocês tá? Então hoje, eu decidi gravar esse vlog aleatoriamente, pra mostrar um pouco da minha rotina pra vocês, tô aqui dando uma ajeitada no coque, fazendo baby hair, e hoje é um dia bem atípico por aqui, porque, o que que aconteceu? Eu pretendia continuar trabalhando agora, à tarde normalmente, mas a internet caiu, aqui no prédio, foi um problema assim, geral, e pelo que eu vi, de muita gente já voltou, mas aqui não voltou ainda, não sei se foi um problema agora ali, no meu próprio modem, roteador, sei lá, sei que não voltou, eu mexi ali, não consegui arrumar, E aí, eu vou lá pra minha mãe, pra até ficar um pouco lá né, à toa, ela falou que vai ser uns pão de queijo, então achei bom demais, aí eu vou aproveitar também pra usar a internet né, porque eu tenho duas reuniões agora à tarde Uma é com a Liandra, que é minha co-produtora, ela me ajuda na produção dos meus produtos digitais, né, Apenas Alistore, quem ainda não conhece Apenas Alistore, que é a minha loja de produtos digitais, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link do Instagram também E aí, depois da reunião com ela, a gente vai ter uma reunião com a equipe né, com todo mundo que trabalha com a gente, nesses projetos, e aí, as duas reuniões vão ser seguidas né, começa 4h30, e aí, eu vou usar a internet da minha mãe né, porque eu não vou ficar confiando em nada aqui, vai que não volta né, e aí, eu fico na mão Então é isso, vamos pra mais um vlog, mais um dia aqui comigo, e bora lá Meu look de hoje é esse vestido, ó, ignorem esse monte de roupa aqui, porque hoje foi o dia que a moça veio aqui dar aquela faxina né, que eu falo com vocês, que a gente tem uma vez por semana Aí ela passa as roupas também né, então daqui a pouco eu vou guardar, tô com esse vestidinho, daí o com, ele é tipo viscose, bem fresquinho, eu gosto bastante E esse mule nude, que é da marca Loucos e Santos, e aí eu vou pegar aquela minha bolsa marronzinha de sempre, o que que eu vou colocar nessa minha bolsa? Eu vou pegar esse livro, que eu tô terminando de ler, faltam assim, pouquíssimas páginas, o temperamento que Deus lhe deu Eu tô, opa, caiu marca texto, eu tô focando nessa leitura, porque muito em breve vai ter uma aula no clube da autoestima Que é o meu clube de assinatura mensal pra meninas e mulheres que querem crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão Se você também não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição E aí, eu vou fazer uma aula sobre autoestima e os quatro temperamentos, porque, gente, sério, depois que eu descobri sobre os quatro temperamentos, muita coisa na minha vida mudou Pra quem nunca ouviu falar sobre isso, eu realmente recomendo que vocês fiquem de olho no que vai vir aí pro clube, né Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, já vai ter saído a aula, então eu vou deixar o link do clube aqui na descrição Eu vou falar sobre como é a autoestima de cada temperamento, né Tem temperamentos que têm uma tendência a serem mais negativos, mais pessimistas, né Tem pessoas que são mais assim E já outras pessoas têm uma tendência a uma soberba maior, a se acharem capazes de tudo e depois se frustram Enfim, cada temperamento, né, cada pessoa vai ter as suas tendências, as suas inclinações E isso ajuda demais quando a gente começa a entender, sabe Então quando eu comecei a entender sobre os quatro temperamentos, sobre o meu temperamento Nossa, me ajudou demais, demais Eu comecei a ver a vida, a ver as coisas de uma forma muito mais leve Porque às vezes eu, assim, devido ao meu temperamento, eu absorvia demais as coisas Eu era, sabe Enfim, não vou ficar falando muito aqui Quem quiser saber mais, corre e vem participar dessa aula com a gente, né Como eu falei, provavelmente quando vocês forem assistir esse vídeo, a aula já vai ter saído E em qualquer momento que você entra no clube da autoestima, você tem acesso a todas as aulas que tem lá E nós temos aulas novas a cada 15 dias Então sempre que tá tendo aula nova pra vocês, com material bônus, exclusivo, enfim Aí eu vou levar esse livro pra terminar a leitura Como eu falei, falta pouquinho E eu já fiz outras leituras sobre os quatro temperamentos Então eu vou pegar todos os livros que eu já li, todos os cursos que eu já fiz Fazer aquele apanhado de tudo, dar aquela revisão e montar o roteiro da aula No caso eu não vou fazer isso hoje, né Hoje eu pretendo só terminar essa leitura mesmo Tô aqui tentando fazer esse livro caber, mas não tá funcionando Vai ter que ir assim mesmo Marca texto, porque eu sou do tipo que rabisca todos os livros, eu marco tudo Me contem aqui nos comentários como vocês são Vocês costumam marcar o livro ou não? Vocês deixam ele limpinho? Gente, eu não consigo Caminho o livro Se eu não marcar ele, eu não tô lendo, entendeu? Eu gosto muito, principalmente quando é livro assim que eu vou rever depois, né Esse tipo de livro que é mais pra estudo mesmo, né Eu gosto muito de marcar pra depois rever Pegar o meu carregador Ai, eu tenho que levar o computador, né Acho que eu vou levar o iPad Vou fazer reunião por ele É, gente, eu tive que pegar outra bolsa maior Porque como eu vou decidir levar o iPad, né, pra fazer as reuniões por ele, ele não iria caber ali na bolsa junto com a quantidade de coisas que tem ali Carteira Máscara Máscara, batom É muita coisa Pegar fone de ouvido também Bateria da câmera O celular já vou colocar aqui antes que eu esqueça Carteira Tag O que tem na minha bolsa, né Já tô compartilhando aqui com vocês Vários batons Gente, tem um monte de batom aqui dentro Tô colocando outros aqui Porque toda vez que eu saio, eu pego o batom que eu usei e coloco na bolsa E aí quando eu vou ver, tá cheio de batom dentro da minha bolsa Fone Um fio E fone sem fio Porque se o fone sem fio acabar a bateria, eu uso o fone Pronta Bem-vindas ao meu novo escritório Já cheguei aqui na casa da minha mãe, tô aqui no quarto da Lê Gente, tá lindo esse quarto, muito aconchegante E aí a Lê tá ali no escritório, editando vídeos, fazendo as coisas dela, né E aí eu vim aqui pra cama dela, porque tem duas tomadas aqui do lado Hum, já tá cheirando pão de queijo Oi, gente Oi, gente Oi, mamãe Saudade de vocês Pois é Quanto tempo você não aparecia, hein, mãe Pois é, o povo deve estar todo mundo doido de saudade Mãe, todo mundo quer saber o que você tá achando que agora você é vovô Ai, gente, é muita emoção Nossa, eu tô feliz demais É tanta mudança na minha vida Foi seu casamento, a sua gravidez O noivado da Letícia Não é por conta disso tudo não, meu Deus Mas é só gratidão mesmo, felicidade Só gratidão Só agradecer Hashtag vestidão Hashtag gratidão Gente, olha só Ela tá... Vocês reconhecem esse vestido? Catei pra mim Ela catou, olha só, meus desapegos Tô boba nem nada É, é certa E aí, Lê? Tá sentindo a minha falta aqui em casa? Tô, tô sentindo a falta Às vezes na hora de chamar na Lídia Que a gente chamava ela toda hora, né E eu chamava vocês também E ela já chamava ela toda hora É, eu acho que é mais difícil A falta de alguém Tô me chamando o tempo inteiro Verdade A casa ficou muito silenciosa E mais organizada E mais organizada É, eu e oi Mais silenciosa e mais organizada É Mas, gente, sabe uma coisa que eu reparei? Você não é barulhenta, eu não entendo É, eu não sou barulhenta Mas eu acho que é gravação também É E uma coisa que eu reparei É que vocês sempre organizavam as minhas bagunças Tipo assim, às vezes eu deixava um trem Agora fica lá, né Agora eu tô É, agora eu tô reparando Porque as bagunças não se organizam mais Mas que dá saudade, dá Mas dá felicidade também De te ver tão feliz Hummm Que fio Oi, gente Demorei a aparecer aqui de volta, né Tô aqui, ó Com o cabelo bem colidinho Acabei de finalizar O cabelo tá até terminando de sugar o creme aqui Em algumas mechas Mas, enfim Ontem acabou que eu nem gravei muito pra vocês, né Hoje eu tô gravando só agora Já são 1h50 da tarde Mas como que foi ontem, né Ontem eu cheguei aqui em casa Já era umas 6h e pouco E eu já tava com muita vontade de jantar, assim Já bateu aquela fome Uma vontade de comida mesmo, sabe Tipo arroz, feijão, carne Aí a gente foi E já esquentou a janta logo cedo Jantamos E aí a gente foi dormir cedo também Aí hoje, quando eu acordei Eu tava assim Ai, gente Começou a chover E tem roupa no varal Peraí Corre, corre, corre Momento realidade Pronto Aí hoje cedo Eu acordei mais enjoada, sabe Aí eu fiquei mais quieta mesmo Eu aproveitei que não tinha nada, assim Muito específico de trabalho pra fazer Tava tudo mais tranquilo Então eu fiquei mais quietinha Mais deitada Como vem o enjoo Eu fico comendo bolachinha, água e sal Sabe, porque ajuda a não deixar o estômago vazio Né, a ter alguma coisa ali E eu sinto que é algo que eu consigo comer, assim Tipo, que não me dá enjoo mesmo, né Consigo comer de boa E água bem gelada Bastante água bem geladinha Isso ajuda E foi isso Aí na parte da manhã eu fiquei mais quietinha Não me arrumei O cabelo tava num coque todo bagunçado Sem maquiagem Mais de pijama mesmo E aí logo quando foi chegando perto do almoço Eu já fui me animando Nossa, tá um vento, gente Vai chover com borra Aí foi chegando perto do horário do almoço Eu comecei a dar uma animadinha Aí eu fui, lavei o cabelo Mas aí depois que eu lavei Parece que voltou o desânimo e enjoo de novo Falei, ai, quero ficar quietinha de novo Mas eu fui, coloquei uma roupa mais arrumadinha Tirei o pijama Mas não finalizei o cabelo na hora Eu fiquei com a toalha na cabeça Um tempão Aí a gente foi almoçar Eu comi bem pouquinho Mas foi um pouco, pelo menos Aí eu guardei ali Quem sabe mais tarde eu como um pouco mais Mas assim, tudo bem tranquilo Esses pequenos incômodos mesmo Mas bem de boa Aí depois eu fui, maquiei Agora eu finalizei o cabelo E assim, já tô bem mais animada E é isso A internet aqui ainda não voltou É um problema no prédio mesmo Já tem outras pessoas reclamando por aqui, né Então eles tão vendo o que que fazem Parece que já chamaram um técnico aí Mas aí eu tô usando a minha 3G, né 4G, os dados móveis ali Tô me virando do jeito que dá E agora eu vou aproveitar Pra dar uma adiantada naquela leitura Que eu comentei ontem com vocês Porque ontem eu levei o livro Lá pra casa da minha mãe Mas acabou que eu nem li Foi o tempo de eu organizar umas coisas no Instagram E já começar as reuniões E aí eu nem li Mas eu quero terminar ele logo, gente O quanto antes Então eu vou pegar Firme aqui agora Tá bem no finalzinho Nas últimas páginas Eu sou muito assim com o livro, gente Quando chega nas últimas páginas No finalzinho Parece que eu fico lerda, sabe Eu fico mais empacada Então vamos lá Bora acabar com esse livro aqui logo Bora lá Ó, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês Hoje eu coloquei esse look Eu queria uma blusinha básica, branca, assim Porque quando eu vou finalizar o cabelo Eu gosto de uma blusa mais clara Pra não sujar de creme A blusa preta ou um tom mais escuro Geralmente ela fica toda suja, assim, de creme Aí eu falei Já vou pegar logo a primeira blusa branca Mais clarinha que eu vi aí na frente Aí eu peguei essa E coloquei essa saia Que é linda demais Eu sou apaixonada por ela E aí eu tô aproveitando pra usar Saia, né, assim Que eu gosto muito Enquanto a barriga não cresce, né Que aí, ó Ainda consigo usar Então eu tô aproveitando pra usar E coloquei essa rasteirinha aqui Eu sempre falo com vocês O quanto tirar o pijama Colocar uma roupa Traz um ânimo pro meu dia E hoje eu pude perceber isso ainda mais Depois que eu tirei o pijama, assim Melhorou demais Então, que aí é a minha dica Mais uma vez pra vocês Tem até um vídeo aqui no canal Da série Autoestima Que eu falo sobre isso, né O medo que a gente tem de gastar as roupas De usar as roupas em casa De estragar, enfim Eu faço uma reflexão sobre isso Que é bem legal Então eu vou deixar o link aí nos cards pra vocês Salendo Maarировать Então eu vou deixar imagina Então eu vou deixar permanecer E aí Então eu vou deixar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Luquinho da noite, olhem só gente, eu tô apaixonada por esse macacão, eu mostrei ele num vídeo de compras online, né, que eu fiz, eu fui mostrando, experimentando as peças Eu confesso que eu achei que eu não ia usar muito esse macacão, de primeira achei que ele, tipo, não sei, achei que ele tinha ficado largo demais, mas depois eu fui entendendo que esse era o modelo dele e tal, fui gostando E agora eu tô amando, já tô usando demais, eu acho que também eu tinha ficado meio assim por causa da cor, né, eu não sou muito de usar peças jeans, eu não gosto muito de jeans, principalmente jeans, claro, eu sinto que eu fico meio apagada Mas essa peça é tão bonito o modelo, eu fui gostando tanto, que agora eu não tiro do corpo, e ele é super confortável também, aqui ele tem uns botões, aqui do lado tem uma amarração Aí nos pés eu tô com esse mule da Loucos e Santos, eu dei uma desencolhida com um secador, mas bem pouco, nem dei muito volume não, deixei ele assim, tanto que aqui, ó, ainda tá úmido Tem várias caixas aqui, ó, de recebidos, outras são coisas que eu comprei, eu tô doida pra abrir tudo logo, e eu tinha pensado de abrir nesse vlog, só que agora não vai dar tempo Porque a gente vai pra casa dos meus sogros, e já tá tarde, até abrir essas coisas vai demorar, aí não sei, talvez eu mostre amanhã nos stories Então quem não me acompanha no Instagram, tá perdendo, gente, esses conteúdos assim, que eu vou postando por lá Tava sentindo falta de alguma coisa, era o meu relógio, gente, eu não tiro mais esse relógio Quem acompanhou aí todos os últimos vlogs, né, os primeiros vlogs do ano, eu comentei que eu tava querendo um relógio digital E aí uma seguidora comentou sobre os relógios da Casio, Casio, gente, eu nunca vou saber como pronuncia, né Aí eu comprei esse daqui e amei demais, não tiro do braço, quer dizer, tiro, né, assim, modo de dizer Porque assim, gente, ele é a prova d'água, mas obviamente eu não tomo banho com ele, né, eu tiro, enfim, foi bem Gente, antes da gente ir, deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho como que tá ficando esse cômodo Que no momento é a nossa biblioteca e futuramente será o quarto do bebê, né Aquele dia que eu fiz o vlog arrumando a estante de livros, eu não mostrei como que ficou, porque a gente não terminou de arrumar, né E aí um dia desses eu arrumei ela aqui, falta só tirar aqueles dois livros ali em cima E aí eu decidi mostrar aqui pra vocês a visão geral de como ficou Olhem só, tem essa planta que minha mãe me deu Eu deixei só essa luz aqui acesa, ó, pra ficar bem aconchegante agora à noite Aí assim ficou a visão geral Muito livro, coloquei alguns itens de decoração Depois a gente pode ir mudando Isso daqui, por exemplo, não era pra estar aqui Acho que foi o Gabriel que colocou, não sei Tem umas coisas aqui também que eu fui colocando Esse livro aqui, ó, que é livro novo, depois eu tenho que encaixar ele em algum lugar Enfim, esse aqui tá meio torto Essa máquina de escrever aqui, ela não é uma máquina mesmo, né Ela não escreve mesmo e tal Eu tinha ela lá no cantinho, quem lembra? Eu usava ela de decoração Aí eu coloquei aqui, que eu acho que tem tudo a ver, né, com os livros e tal Esse outro porta-retrato Mas aí depois, quando tiver tudo pronto, falta chegar um tapete grande aqui e tal Eu mostro pra vocês No momento tá esse tapete pequeno aqui Não vai ficar aqui, ainda não sei pra onde ele vai Lembram, gente, que eu mostrei pra vocês o abajur naquele vlog? O Gabriel comprou a lâmpada E olha só como ficou lindo demais, né? Esse aqui é aquele móvel maravilhoso Que eu já tinha mostrado também no vlog Aqui temos a nossa poltrona E aí aqui tá as roupas que eu tirei hoje, né? Dali da sacada, porque começou a chover Aí eu deixei aqui Gente, eu tava aqui lembrando Essa imagem que tem essa... Como que fala bem? Tem um nome, isso aqui, ó, desse detalhe Ai, gente, esqueci Mas enfim Essa imagem aqui de São José É dessas que você coloca na parede mesmo, sabe? Chegou pra mim, acho que no final do ano passado E tipo assim, eu nunca soube se foi a marca que me enviou Porque não veio... Chama Nova Lumen, a loja Mas aí não veio recado nenhum Eles não me falaram nada Nem por e-mail, nem por direct E aí ficou parecendo que assim Alguém me enviou secretamente no anonimato Então eu não sei se foi um presente de alguém que me mandou Se foi, me contem aí, né? A pessoa Ou se foi a própria loja mesmo E aí eles não falaram nada, assim Não me avisaram nada Mas é lindo demais Eu amei muito A gente gostou muito Aí a gente tá vendo onde que coloca aqui em casa Ó, mas é bem bonito Estamos agora na novena, né? São José Então São José, rogai por nós Olha só Como esse cenário ficou bonito Gostei, gente, ó Gente, então é isso Esse vlog de hoje vai ficando por aqui Final de semana tá começando agora, né? Sextou, amanhã é sábado Talvez eu grave outro vlog aí no final de semana Porque já deu bastante coisa por aqui Mas me contem aqui nos comentários O que vocês mais gostaram nesse vlog de hoje E é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau